Do jeitão que é maneiro, do jeitão que é daora, ela vem mamando a minha piroca. Mama onde cada vez vai buqueteira, mama tropa. Mama onde cada vez vai chupadeira, mama tropa. Mama onde cada vez vai buqueteira, mama tropa. Mama onde cada vez vai chupadeira, mama tropa. Do jeitão que é maneiro, do jeitão que é daora, ela vem mamando a minha piroca. Do jeitão que é maneiro, do jeitão que é daora, ela vem mamando a minha piroca. Do jeitão que é maneiro, do jeitão que é daora, ela vem mamando a minha piroca. Do jeitão que é maneiro, do jeitão que é daora, ela vem mamando a minha piroca. Do jeitão que é maneiro, do jeitão que é daora, ela vem mamando a minha piroca. Do jeitão que é maneiro, do jeitão que é daora, ela vem mamando a minha piroca.